Bora tropa Bora tropa Alguém quer jogar aí, manda um salve aí Quer jogar? Se quiser jogar, entra aqui Fazer o código de equipe aqui 41-96-311 41-96-311 Código de equipe Ó o que eu ganhei, ó o que eu ganhei, ó o que eu ganhei Oi Vem, mano Vem, 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 vem Que boa, mano Pode ir pra, mano Você viu o gelo novo? 1 1 2 3 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Obrigado. Obrigado.